O fim de semana foi bem agitado aqui na região toda, em Clementina teve a final do rodeio que já se tornou aí tradição na cidade. Olha, mesmo com a chuvinha que resolveu aparecer ali no meio da festa, o público lotou a arquibancada. Concentração, olhos atentos e fé. No último dia da festa do peão de Clementina, cada detalhe para esses peões é importante. Afinal, um prêmio de 20 mil reais estava em jogo. O público lotou a arquibancada. Nem mesmo a chuva atrapalhou a festa que completou 34 edições e se tornou uma tradição na cidade. E neste ano, reunindo os principais peões do Brasil. Aqui estão peões do Brasil, inclusive está valendo o convite para a disputa final do rodeio de Barretos 2019. E claro, não poderia faltar a princesa do rodeio. A mãe estava que não se cabia de orgulho da filha. Representando a minha cidade, eu estou muito feliz. E vamos curtir a festa que tem que só aproveitar. Orgulho não cabe, hein? Estão os últimos ajustes, que não pode sair nada errado, né, Dona Inês? Não, não pode. Tem que ser tudo certo. Essa família de São Paulo estava passando o feriadão prolongado de Nossa Senhora Aparecida no interior. Daquele jeito raiz, conhecendo um pouco da cultura caipira. Viemos visitar a Clementina hoje. Vocês são da onde? São Paulo. E aí, decidiram participar hoje, por quê? Para a minha filha conhecer, porque ela nunca conheceu o rodeio e eu vim trazer ela para ela conhecer. Não vai perder nada hoje, então? Não. Só diversão? Só. E o rodeio também combina, sabe com o quê? Com comida. Rapaz, tem tanta opção que a gente fica até perdido. Olha, tem churrasquinho ali, para quem gosta de churrasco. Tem salgado, tem refrigerante, tem suco, tem pastel. Eu vou falar com essa família aqui. Boa noite, gente. Dá licença. Como que é o seu nome? Jair. Jair, deixa eu falar. Você é de onde? Bilac. E hoje decidiu trazer a família toda aqui para aproveitar o rodeio. Isso, prestigiar o rodeio de Clementina. O que também não faltou foi solidariedade. No último dia da festa do peão de Clementina, a prefeitura arrecadou alimentos para os mais necessitados. Na quinta-feira, foi uma embalagem de copo descartável que vai para o Hospital do Amor, em Barretos. E hoje é um quilo de alimento não perecível, que nós fazemos cestas, vai para o Fundo Social de Solidariedade e fazem cestas para ajudar as pessoas que estão desempregadas. Quem foi ao rodeio gostou do que viu e já está se preparando para o ano que vem. Opa, todo ano nós estamos aqui marcando presença. Eu estou apresentando para ela toda essa cultura da cidade de Clementina, porque nós não éramos daqui. Então, agora que nós estamos morando aqui, vamos apresentar para ela e ela vai gostar. E ela vai querer voltar. Que bacana, hein, pessoal? E olha, o vencedor do rodeio que ficou em primeiro lugar foi o Rogério de Oliveira Rodrigues, de Limeira do Oeste, em Minas Gerais. Além dos R$ 17 mil, ele vai disputar o rodeio da festa do peão de Barretos no ano que vem. E olha, o vencedor do rodeio que ficou em primeiro lugar. E olha, o vencedor do rodeio que ficou em primeiro lugar. Obrigado.